Eu andei sem destino, perdi a razão A estrada da vida, eu fui na contramão Merculhei de cabeça, num abismo sem fim Loucura e tristezas, eram partes de mim No terrível espinho, do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte, eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava, na escuridão Das garras da morte, o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade, que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu sou o oceano 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 Eu sou oceano